Música Olá, e agora aqui a descer as escadas, vamos então apanhar o comboio, aqui como vocês veem, estou em Horde, Dortmund, muito bonita esta parede que eles aqui fizeram, isto é um túnel subterrâneo, ficou muito bonito, isto aqui é o símbolo, o Vapen, como se dizem ao mal, e gostei muito desta imagem, está muito bonita, quem fez o artista foi muito bom, e já gostou em cima, esta é a parte de cima da estação de Horde, aqui é, uns créditos que ele tem, faz parte de Horde, e aqui já em Dortmund, Olá a todos, pois é, como vocês podem ver, aqui por trás de mim está a estação de Dortmund, e hoje vou dar uma volta, vou a outro sítio, passear simplesmente um pouco, e precisamente por isso, quem não me conhece, o meu nome é Miguel Gomes, e aqui em baixo tem um botão, onde me podes seguir, e ao carregares, ativa o sininho para todas, pois assim o Youtube irá-te notificar sempre que eu ponho um novo vídeo, e consegues saber o que é que eu faço para combater o câncer, e vamos ao vídeo então! E agora como vocês podem ver, estamos aqui na parte de baixo da estação, eu vou tentar virar a câmara, para que vocês possam ver como é que é esta parte, mas atrás de mim vocês conseguem ver, eu estou a passar na parte de baixo da estação, em Dortmund, e aqui na parte de cima da cidade, já em Dortmund, já estamos dentro do comboio a ir para o nosso destino, não é? No entanto, podes deixar aí o teu like, partilha este vídeo, subscreve o meu canal, pois sempre ajuda, não é? Obrigada pela tua participação, e deixa o teu comentário também, isto aqui é a parte norte da cidade, a parte norte, e é para o norte o país que nós nos dirigimos. Já estamos dentro do comboio, agora vamos até Bernan, vai ver um castelo, É o meu castelo, eu estou a pensar em comprar um castelo, e então vou aluna no Recife lá, subscrever, e subscreves o meu canal para me ajudar agora, nesta fase menos boa da minha vida. Ok, já subscreveste o canal? Anda, subscreve, estou lá com a espera. E é assim, minha gente, meu povo, chegamos agora aqui a Luna, como vocês vêem, o Kimboio já vai partir, e agora vamos para o outro lado, vamos apanhar um... Bem, o castelo eu não encontrei, mas encontrei aqui a Pará-Gembal Passar, o que nos vai levar ao próximo destino, mas eu prometo que vou comprar um castelo. E vamos então agora ver qual é o autocarco que vamos apanhar, e agora estamos só à espera para perguntar qual é o autocarco que temos que apanhar, vamos lá ver o que é que vem. O sítio para onde nós vamos, eu já vos vou dizer daqui a um bocado no vídeo, é muito bonito, vocês vão ver, é um espetáculo. Bem, como vocês podem ver, nós chegamos então ao lago, mas como na Alemanha para tudo há regras, aqui está a tableta a dizer o que é que nós podemos, a que horas devemos ir tomar banho e quando não tomar banho. Não, é simplesmente, como em todo o lado, tem regras aqui, também temos regras para podermos aqui estar dentro. Só simplesmente isso, mas olhem a beleza disto, não é? Que maravilha! Bicho, aqui temos uns patinhos. Eu vou vos tentar fazer um zoom. Ah, então eu vinha para fazer um grande churrasco, e sabe o que é que está aqui escrito agora? Das grillen ist in Gazam, taz e parques strengen se for volta. Ah, vocês não percebem alguma coisa. Ali temos uns patinhos. Eu vou vos tentar fazer um zoom. Não é justo, pois não. Eu a querer fazer aqui uma grelhada, mas não, é inverno, não vim aqui com a intenção de fazer uma grelhada, mas sim, de passear e ver como é que é esta parte, porque eu nunca tinha vindo aqui. E como vocês veem lá atrás, e olhem ali, olhem. Onde é que eles estão? Eu já vos vou mostrar a cama. Ali temos uns patinhos. Eu vou vos tentar fazer um zoom. E consegui, como vocês veem, ali aqueles patos lindos, que já dava para um tacho, uma boa arrozada de pato, maravilha. E é assim, meus amigos, este vídeo fica por aqui. Eu mostro-vos aqui ainda aos patos, e peço-vos que partilhem, e deixem o vosso comentário. E vão dizendo o que é que vocês também gostam de ver, o que é que gostavam de ver aqui na Alemanha, que é para eu vos dar esse conteúdo. Tchau, até o próximo vídeo.